Santos e Barcelona decidem vaga para a semifinal da Comebol Libertadores Bridgestone. Imagens ao vivo da Vila Belmiro. Chegou uma hora, não dá mais pra diária, é dia de decisão. Quem vai a semifinal enfrentar Grêmio ou Botafogo? Vai começar a decisão no Fox Sports a partir de agora. Venha com a gente, começa o jogo na Vila! O Alisson Guedes tá no apetite, ganhou grande chance entre os titulares. Passou de passagem, tá na grande área, se tocar pra trás é perigo, passa na boca do gol! S pro ataque Vilaço. O Barcelona joga contra o Santos, tricampeão da Libertadores e contra o relógio. Jonathan Alves, por dentro, Oiola, engatilhou de canhota, bateu, espalma a Vanderlei! No pé bom, no pé preferido, o pequenininho Oiola, o capitão do time trouxe pra canhota, fuzilou de longe. Chegamos a 15, Oiola bateu na primeira trave, a bola tá desviada e viajando na boca do gol! Ele é ambidestro, ele chuta também com a direita. Guedes, olha como o Zeca trocou de lado pra cruzar, forte demais, Velasco tira, mas ajeita pra trás Bruno Henrique, ele pega firme! Dominou, hesitou, na cavadinha pro Ricardo, forte demais, pega o Bangeira! Marcos Caicedo é o único jogador da barreira, autorizado, Vecchio, pé direito, primeira trave, olha o gol! Na trave, o David Braz quase quebra o travessão! Eu vi a bola no gol! O David Braz subiu livre, livre e queimou o travessão do Bangeira por outro ângulo, tá balançando até agora o travessão! O Edmundo, o que o David Braz poderia ter feito de diferente? Dias, ele rola pra trás, Oiola com a canhota, bate pro gol em cima do Ricardo Oliveira! Damião Dias pisa na bola, dá uma penteada, enfia, que passe do Dias pro Marcos Caicedo, bateu, bateu pra fora! Edmundo, o Barcelona sufoca o Santos e o 0x0 é do Peixe, por outro ângulo, passe do Dias, a batida do Caicedo, fala Edmundo! É um time que explora sempre muito o contra-ataque, esse contra-ataque hoje não tá sendo oferecido! Desce o Barcelona, o Santos se fecha, Zeca afasta, esterilha, cruza pro Jonathan Alves, de cabeça viríssimo, olha a sobra! Damião Dias bateu de primeiro, isolou! Boa esticada lá de longe, Bruno Henrique vai brigar, tira Gabriel e escorregou o Ricardo Oliveira, bateu de cima pra baixo, ela cai no Copete, subiu a bandeira! Não vale o gol do Santos, não vale o gol do Bruno, já estava paralisado o lance! Dá até pra gente rever, quando o Copete foi pra bola, Simon, subiu a bandeira, lá no alto! Tá certo! Pede, recebe, cruza, é pro Jonathan Alves, passa na boca do gol! Do outro lado cai no Marcos Caicedo, Alves espera pelo cruzamento na área! Veio a bomba pra algum desvio, passa limpa! Tiro de meta pro Santos! Bruno Henrique e Ricardo Oliveira são os que marcam o Jonathan Alves! Apenas um na barreira! Dias na primeira trave, tem desvio do Gabriel! Ele acabou recuando pro Vanderlei! Ataque peixe! Aí tem velocidade, passada larga! Já chega ao campo inimigo, que passe do Bruno pro Ricardo! Faltou perna pra ele! Primeiro contra-ataque encaixado pelo Santos! Que passe do Bruno Henrique! Frias tá na meia! Ele toca aqui, Marcos Caicedo desmarcado, ajeitou, bateu! Bateu pra fora! Estava livre de marcar! Olha, é que caiu no pé direito! Quando ele domina, ela fica torta, porque ele é canhoto! Reparem! Quando ele mata, ela cai meio que entre as pernas! Último quarto da decisão de 180 minutos! Ai, ouvi! Chegou a linha de fundo, cruzou por baixo, dominou! Caicedo ajeitou, bateu, tira a defesa! A sobra! Aiola, bateu pra fora! Sufoco, torcedor do Santos em todo o Brasil! Prende o fôlego! Que jogada! O Ai, ouvi! É uma faísca! Ele entrou incendiando o Barcelona pela direita! Ele passou de passagem pelo Zeca, que não é lento! Toca mais atrás, Copete! Passada larga, Bruno Henrique! Aí tem velocidade! Ele deu pro Ricardo Oliveira, invadiu, tentou na caneta! Eita, ganhou o escanteio! Ele tentou, entra as pernas do Béder Caicedo, é escanteio pro Santos! O gol qualificado vai classificando o Santos pra semifinal! O gol marcado na semana passada no Equador! Castilho! Béder Caicedo pede, Castilho cruza, Jonathan! O gol! 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 Do Barcelona! Do artilheiro Jonathan Alves! Na bola cruzada, ele apareceu cara a cara com o Vanderlei, mergulhou e abre o placar do jogo! O Castilho recebeu livre, livre, livre! Quero ouvir o Carlos Simon quanto à condição do Jonathan Alves, que se infiltrou entre Veríssimo e David Brás! Por outro ângulo, o gol que vai classificando o Barcelona do Equador! Com esse resultado, muda tudo! O Santos tem que buscar um empate pra levar a decisão pros pênaltis ou virar o jogo! Carlos Eugênio Simon, a condição do Alves! Gol legal! Estava na mesma linha que o Lucas Veríssimo! Acertou o arbitragem! Olha, o detalhe do gol é o seguinte, o Ayolá e o Damião Dias tinham muito espaço no meio-campo. O Santos começou a fechar aquele setor ali e deu o lado do campo. E aí entrou o José Ayolvi lá pelo lado direito e criou dificuldade. Agora entrou o Eric Castilho, só que ele surpreendeu, ao invés de ir pra cima... O retrato da partida, o Santos é um time que tem problemas em relação ao seu elenco. Não tem quem colocar. Você sai um jogador como o Vecchio, entra o Lucas Veríssimo. Não acontece nada. Opa! Está expulso o Jonathan Alves! Cartão pro centroavante, artilheiro do jogo, o Santos passa a jogar com uma mais! Bruno vem pra dividir. Aí o Castilho tocou pra trás, furou o Ayolvi! David Cruza, vantagem, Giamotta, fica com a sobra, bateu pro gol! O Bangeira em dois tempos pega! Olha, ô Simon, você tá ligado no seu cronômetro aí. Quanto tempo temos de paralisação? É, já há algum tempo, mas isso aí é como falou o Sormani, nada interessa ao Santos. O mínimo de acréscimos é cinco minutos. Olha lá! Ah, o Bruno Henrique cuspiu no Damian Dias. É, foi bem, bem o árbitro. Expulsão, não tem a menor dúvida. Expulsou os dois corretamente. Só que tem que acrescentar agora. Bruno Henrique já tem amarelo. Bruno Henrique já tem amarelo. Gabriel Marques e Bruno Henrique, os dois expulsos. Vermelho e direto. E ele aponta pro relógio, Simon. Ele vai acrescer tudo, é? Vai, vai ter que acrescentar. Quatro minutos. Bola cruzada na área. Ricardo Oliveira, bola dividida. A Bandeira, soltou a Bandeira. Olha o gol do Santos. Pega a Bandeira. Incrível o que acontece na Vila Belmiro. A bola ficou quente. Todo mundo passando por ela. Ninguém pra cutucar pro gol. Bandeira falhou. Ele deu a manchete. O Verismo não achou a bola. Reencontrou o caminho dela, o Bandeira. A bola explodiu na boca do Aymar, na manchete do Bandeira. Se salva o Barcelona do Equador. Emoção até o final. O Giamotta, o Guedes passa. Giamotta não solta a bola. Levantou na área. Fechada demais, é tiro de meta. Tudo bem que o Velasco tá na dele. Ele quer mais é que o tempo passe e que o Barcelona consiga o seu objetivo. Mas não houve nenhuma situação pra ele esticar a perna e sentir a cana. Termina o jogo. O jogo, o Barcelona na Vila Belmiro elimina o Santos da Libertadores. Festa equatoriana. Depois de 19 anos, o Barcelona volta. Semifinal da Libertadores. O Santos fica pelo caminho. Jogadores do Santos vão à loucura com a arbitragem. Queriam mais tempo. Jogadores do Santos 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 Obrigado.